Eu não acho que seja um clima de tranquilidade, até porque o presidente, não sei por que razão, adotou no dia de hoje uma postura extremamente autoritária em relação à oposição. Nós queríamos que o regimento fosse cumprido e que os prazos para a votação da PEC 55 fossem contados a partir das sessões ordinárias e ele resolveu convocar sessões extraordinárias para votar no dia 13 e atropelou a oposição em vários momentos. Eu imaginei que esse episódio todo viesse a trazer mais humildade a todos aqui, não é? Mas parece que, pelo menos no dia de hoje, faltou um pouco dessa humildade ao presidente. Eu acho que a decisão desse governo é a mesma que ele tomou desde o início, de fazer com que os mais pobres, os trabalhadores mais humildes, paguem pelo ajuste fiscal que o governo dele pretende fazer. As coisas graves dessa reforma da Previdência são, principalmente, a desvinculação do salário mínimo, dos benefícios da Previdência Social, essa quantidade de tempo necessária de trabalho e contribuição para se obter a aposentadoria integral e também a preservação de algumas situações de privilégio. E acho que ele não mexeu nessas situações que podem ser qualificadas como privilégios porque falta ele a coragem política para fazê-lo, já que teria que mexer com o parlamento, com o judiciário e também com as forças armadas.